Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Este vídeo faz parte da série que eu apresento todas as empresas dividend aristocrates, que são as empresas que estão crescendo os dividendos ininterruptamente há mais de 25 anos. Então, a gente vai vendo aí problemas de crise, recessão, um monte de comentários, troca de presidente, guerras. E essas empresas aqui estão há décadas aumentando os seus dividendos. A empresa de hoje é a Stanley Black Decker, que você com certeza conhece. Então, se você gostar desse vídeo, considere aí se inscrever no canal se não for inscrito, dar o like aqui também, compartilhar com um amigo para a gente levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, tá bom? E agora, vamos apresentar então aqui a Stanley Black Decker, que é uma empresa que você já conhece, mas não dispensa a apresentação, porque tem outras coisas aqui dentro que são interessantes a gente conhecer. Tá bom? Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre a empresa, né? Já a gente já começa observando que é uma empresa secular. Ela é uma empresa que, olha só, com sede nos Estados Unidos, a Stanley Black Decker fornece as ferramentas e soluções inovadoras em que você pode confiar para realizar o trabalho. Desde quando? Em 1843. Você nos conhece pelas ferramentas que fazemos que se tornam nomes conhecidos e itens essenciais do local de trabalho, marcas como New Walt, Black & Decker, essa Craftsman que a gente não tem muito popular no Brasil, né? Stanley a gente vê bastante, tem essa Kirby Cadet, Hursley e Troy Butte. Mas isso é apenas o começo. Então, a empresa, ela é líder mundial, né? Isso aí não é nem difícil a gente imaginar, né? Uma vez que para todo lugar que a gente olha tem ferramenta da Stanley Black Decker, né? 14,5 bilhões e 60 mil funcionários. Então, é uma empresa muito grande. É uma empresa que está aí no mercado mais de um século, né? Desde 1843, como a gente acabou de ver. Então, falando um pouquinho só das marcas, né? Então, a gente tem aqui as marcas deles. São essas aqui. Ah, aqui tem a logo, né? Às vezes você não sabe o nome, mas já viu a logo. Então, The Walt, Black Decker, Craftsman. Ah, essa aqui, ó, Earring. Essa aqui vai encontrar muito com chaves pequenas, com serrinha, né? Essa Earring aqui. Stanley, Linux. Tem outras aqui embaixo, tá? Tem bastante empresa. Essa aqui já está atrelada a ela. Então, foram acontecendo as fusões, né? Ao longo do caminho. O que levou a empresa a estar desse tamanho aqui, tá bom? Então, aqui no site tem ainda toda uma parte da inovação. A parte do impacto. E todas as empresas hoje estão buscando, né? Serem aí mais eficientes. Consumir menos energia. Aquela pegada ESG. Ela também não está fora desse escopo, não. Então, tá bom? Então, a gente aqui está vendo uma timeline, né? E aí vai mostrando o caminho que eu comentei, né? Do crescimento, das fusões, né? Então, 1910, ó. A gente tem aqui que a Black Decker opened. Abriu a pequena lojinha, né? Então, vou botar aqui em português para ficar mais fácil para todo mundo, né? Então, Black Decker abre a pequena loja que fabrica a primeira ferramenta elétrica portátil do mundo. Aí, 36, apresenta o primeiro produto sem fio ao ar livre do mundo. Olha só. Antes da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Já apresentou o produto sem fio, né? 63, desenvolve ferramenta de torque mínimo. Em 71, equipa o Apollo 15 da NASA, né? Então, se você é um pouquinho mais antigo, vai lembrar do filme Apollo 13. Isso aqui é lá, equipa o Apollo 15. Em 79, o primeiro aspirador de pó portátil. Em 98, Crime Master apresenta a primeira solução de venda automática industrial. E mais de mil produtos, incluindo, né? Incluído no mundo inteiro, tá? E aí não tem mais atualização dela ali, não. Tá bom? Então, se quiser ver mais notícias, histórias, saber um pouco mais sobre a empresa, é só clicar aqui. E aqui a gente tem, então, a parte dos dividendos. E olha só que bacana. Ela tá crescendo, né? Seus dividendos aí. Olha só. 146 anos, né? Que ela tá pagando dividendos, tá? Então, paga dividendos há 146 anos e cresce esses dividendos há 507 trimestres consecutivos. Ou seja, esse dado aqui tá atualizadinho aqui no site deles mesmo, né? 55 anos. Então, vou repetir pra você. 55 anos pagando dividendos crescentes e ininterruptos, né? Eu não tenho 50 anos de idade. Ainda bem, né? Tem bastante coisa pra aproveitar aí. Mas, a Stanley Black & Dec tá pagando dividendos crescentes e ininterruptos há 55 anos. Enquanto no Brasil, a gente fica naquele vai e vem, né? Que tipo de empresa a gente pode investir no Brasil com esse conceito? Sei lá, talvez só a WEG, que é dessa parte de eletromotores e tal, que cresce bastante também. Mas, será que ela tem mais de 100 anos aí no mercado? Não tem, né? A nossa bolsa é um pouquinho diferente, né? Então, tá aqui, ó. Crescendo o dividendo desde 1968. Pagando agora 80 centavos por ação por trimestre, tá? Antes de encerrar, aqui no Sikin Alfa. Então, a gente observa ela a 79 dólares no dia de hoje. Eu não gosto de ficar trazendo muitos dados financeiros aqui, porque esse vídeo, ele é atemporal, né? Você vai ver ele daqui a um ano, a empresa é a mesma. Os conceitos são os mesmos, né? Mas os números aqui vão acabar mudando. E pode ser uma oportunidade, né? Já que ela já custou 147 dólares nos últimos, nas últimas 52 semanas, agora tá 70 dólares, né? Aliás, 79, né? Então, a gente tá aí numa queda de 43% no último ano. Se a gente botar aqui no ano de 2023, tá no lucro de 3,69. Em 10 anos, o lucro de 3,4, né? Então, a gente olha assim, ó, nada empolgante. Mas, hoje tá pagando dividend yield de 4%, né? Então, é um dividend yield bom. Quando a gente bota no máximo aqui, tá? Então, o gráfico nos retorna aqui desde 1993, né? Com 315%. Então, é uma empresa muito resiliente, paga bons dividendos. Se a gente for olhar momentaneamente, né? Agora, em abril de 2023, quando eu tô fazendo esse vídeo, né? A análise aqui do site tá dando como segurar e a análise quântica deles tá dando como vender. Alguns analistas tá dando bye-bye, tá dando a compra deles aqui, né? E quando a gente pula aqui nos dividendos, então a gente vê aqui, classificação do SIC em alfa é que os dividendos estão seguros a menos, né? O crescimento tá em C+, ou seja, tá crescendo, né? Mas, vamos ficar de olho. O dividendo yield tá em A, quer dizer que tá bom, né? Tá muito bom aí o valor, né? 4%, mais de 4% já é considerado um alto dividendo. E a consistência desse dividendo tá muito boa, né? Porque são 55 anos pagando dividendos crescentes ininterruptos, tá? Um payout de 70%, então tem espaço aí pra ficar pagando e aumentando dividendos ainda, né? E aí, com isso, a gente vai acompanhando o desempenho da Stanley Black & Decker no mundo inteiro, onde ela opera e qual que vai ser o próximo crescimento dos seus dividendos, tá legal? Então, não deixem de navegar aqui, de olhar aqui a parte financeira, né? De olhar a parte da governança, façam as suas diligências e deixem aqui nos comentários o que você acha dessa empresa. Investiria nessa empresa? Será que ela é boa pra gente investir e manter o dinheiro lá como um porto seguro, recebendo boas dividendos? Né? Ou será que ela não vai ter um crescimento e aí se eu investir agora, será que vai cair? Enfim, cada um tem a sua análise, coloquem as suas premissas nas suas análises e comentem aqui conosco, tá legal? Então, por hoje é isso. Não deixem de dar aquele like, de conferir os vídeos anteriores e nos vemos no próximo vídeo. E aí 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 E aí